Transcrição e Legendas Pedro Negri Ricardo! 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 O que é que tu queres homem? Diz, diz, o que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Ah, é para fazer aqui o trabalho. Puma, foste, olha! Olha, já... Foste, olha, foste! Olá, olha, e o... Já cá estás, não é? Setor, setor. Olá, está bom? Se você agora vai me dar a nota, veja lá o que é que vai dar. Não há pé calma. Bom, o que é só falar, só quer dizer que... Isto é uma introduçãozinha ao nosso Trabalho final, TIC. Só quer dizer que... Adorei este ano. Amei, mesmo, este ano. Os meus amigos, vocês receberam-me Espetacular. Foram bestiais, foram um abuso. Eu gostei imenso. Acho que foram a minha melhor turma. Eu tive uma turma do primeiro ano no ano. Foram das minhas melhores turmas. Perceberam? Das minhas melhores turmas, porque eu já sou... Não é de piada nenhuma. Não é de piada nenhuma, porque... Isso não é glorioso. Não é glorioso. Glorioso ou bem fica. Amei. 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 Isso não é glorioso. Glorioso é o Benfica. Isto não é glorioso. Ah, pois é o Benfica. Vamos lá ver uma coisa. Espero que gostem deste vídeo. Vamos agora ver um bocadinho de umas fotos. E só quer dizer uma coisa. Quem é que foi para vocês o professor mais chato? A. Professor de Matemática. B. Estou de História. C. Professor de Música. O. B. Gigi. Não sei o que é que é para vocês. Mas para mim é particularmente o c******. É esse. É esse. Amo esse. Vejam agora umas grandes fotos. Tiradas. De um vírus. Chamado. H5. Ou A5. Vejam. Se faz favor. Está bem? Está bem? Tu vá. Até já. Até já. Vá. Até já. Até já. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí